TPMs! Hoje é dia de vlog com suposição sobre nós dois. E aí? O que você acha que cada um de nós é? Gente, esse vlog em família aqui... Fazia tempo que a gente não fazia um vlog, hein? Pois é, gente. Teve uma noite aí que eu passei vendo vários vlogs nossos. Vlogs antigos. Antigos. E eu fiquei muito pensativa. Eu acho muito legal o conteúdo interessante, legal, que passa tempo, entretenho todo mundo e a gente também. Por isso a gente resolveu voltar com alguns vlogs agora pra vocês. De vez em quando, né? Um pouquinho, quando der, é na telha, né? Lá no meu Instagram eu abri uma caixinha de perguntas e vocês mandaram algumas suposições sobre nós, o que vocês acham que a gente é, como a gente é. Eu tô um pouco nervoso. Pode? É? Será que as pessoas sabem? Eu li muito pouco. Eu vou pegar aqui meio aleatório, tá? Porque, ó, tem várias. Muita gente me mandou muita coisa. Vai lá, então, que eu tô animado. Eu vou comer a primeira... Vou comer. Só pensar nisso. É porque a gente só faz isso, vai. Não sai, a gente nem sabe... A Ju dá sempre a palavra final. Verdade? Imagina, gente. Eu sou muito poderado também, sou muito virginiano. Eu coloco ali uns, tipo, ó, isso aqui é legal, mas... Você já viu meio por aqui? Eu não dou sempre a palavra final. Acho que eu dou muitas palavras finais, mas a gente tem um diálogo muito bom aqui em casa e a gente dá juntos a palavra final. A gente contribui. Suponha que o Vitor limpa mais a casa. Óbvio. Nossa. Mas eu vou falar o porquê. Eu sou uma pessoa muito neurótica com casa limpa. Então, por mim, eu escolhi o marido que limpa a casa. Só que eu fico muito com o Rafa, né? A gente... Não, você também fica muito com o Rafa. É meio a meio. O negócio que acontece é assim. A Ju fala, vamos fazer faxina de final de semana? Eu falo, meu, eu quero descansar no final de semana. Então, o que acontece? Eu acordo com o Rafa, eu ponho o Rafa aqui na sala e falo, filho, brinca com essas coisas. E eu faço uma faxina meio ninja. Aí ela acorda e fala, nossa, nem precisa de faxina. Aí eu falo, é, deixa eu ler meu livro. Não, a gente divide... O que eu quis dizer, não é que eu fico muito com o Rafa, o que eu quis dizer é que quando eu tô com o Rafa, você limpa mais a casa. Eu prefiro ficar com o Rafa do que limpa a casa. Porque eu não gosto de limpar a casa. Eu amo casa limpa. Eu amo o marido que limpa a minha casa. Mas eu amo o marido que limpa a minha casa. É óbvio que eu limpo mais a casa. Suponha que o Rafa seja mais apegado a Ju do que o Vitor. Ah, são fases, né, gente? Eu não tenho peito, pô. Isso é sacanagem, velho. A gente fala que a Ju tem o carinho, a força, a fé. Mas que ele dá uma gargalhada comigo. Dá, amor. Ele ama você, óbvio. Mas eu e o Rafa, a gente é muito grudinho mesmo, assim. Tipo, ele se joga pro meu colo. Graças a Deus. Eu gosto disso. Não é uma competição. É, não acho que é uma competição que você fica mais com você. Que bom que ele te ama. Exatamente. Vamos lá, próximo. Próximo. Esse é um que surgiu muito, que eu acho que as pessoas acham que a gente é um casal perfeito, mas que a gente nunca briga. Não, a gente briga. A gente é muito rápido pra desbrigar, né? Eu acho que essa é a vantagem. Eu acho que a gente se desentende algumas vezes, principalmente nessa quarentena, sem ajuda, sozinhos, trancados em casa. É, e trabalhando dez vezes mais, tendo mil coisas, limpando a casa. A gente às vezes dá umas alfinetadas um no outro. Tipo assim... Ah, você não limpou a sua louça, né? Aí a Ju fala, é, porque eu estava cuidando do nosso filho. Aí dá essa... Aí para, para, desculpa. A gente é muito bom, a gente pediu desculpa muito rápido. Mas é, casal não existe casal perfeito. Existe casal que conversa bastante e ameniza as imperfeições. E o desentendimento é normal, porque nós somos pessoas individuais e diferentes, né? Que bom que a gente se desentende e que bom que a gente resolve, lógico. Se reentende, né? Se reentende. É isso aí. Esse eu amei. O que? Vocês conhecem muito a gente. Eu fiquei chocada, porque muitas das suposições são verdades aqui. É mesmo? É, que quando um não está bem, o outro tenta se manter firme para ajudar quem está triste. Nossa. Nossa, isso é a gente. Verdade e 100%. 100%. Boa suposição essa. É uma verdade. E a gente sempre fala que assim, a gente, cada um tem um dia para ficar triste. Tipo, sei lá, é presente antes de ter o Rafa, assim. Quando um está triste, às vezes até, sei lá, eu tomar e falo assim, amor, segura aí, não é hora de você ficar triste. Deixa eu ficar sozinho aí. Próximo. Que a Ju é a mais brava da relação. Com certeza. Você acha que eu sou muito brava? Pode ser em café. A Ju, quando você acha que a Ju está muito brava, você tem que ser, é que eu já aprendi agora, mas dá comida. 95% das vezes é fome. Tipo assim, ela fica brava meio dia, meio dia e 15, sete e meia da noite. Aí você fala, hum, tem um padrão. E o almoço, então? Então. Se eu não como na hora que você tem que comer? Então. Sempre fui assim, desde pequenininha, eu não sou brava. Eu sou uma pessoa muito persistente nas coisas que eu quero. Se eu quero comer, eu vou comer. A outra suposição aqui é que a gente é muito organizado financeiramente. Muito. Ah, a gente é. Tipo, a Ju não era muito, né? Eu era um desastre antes de casar. Eu fui educada, falava, não era muito, né? Era bastante. Bem desorganizada. Enfim, tinha minhas questões. E aí o Vitor sentou comigo logo que a gente casou e falou, ó, agora que a gente tem uma vida em conjunto, a gente precisa organizar a sua conta. A gente precisa, você precisa ser mais organizada. Então, hoje em dia eu tenho um cartão, eu sei o quanto eu posso gastar, é o nosso limite aqui, cada um tem o seu. E não posso ultrapassar isso. Claro que se um dia ultrapassa, o dinheiro é nosso. Mas a gente se programa muito pra gastar o que a gente pode gastar. A gente é muito... É, acho que a melhor organização financeira que a gente fez trabalhando juntos, tendo uma empresa e tudo mais, foi... É, a gente recebe o mesmo salário, mas a empresa paga as nossas contas em conjunto, tipo aluguel, essas coisas. E a gente tem cada um o seu mesmo dinheiro pra gastar com cartão de crédito, meu. Um jantar, comprar uma roupa, uma maquiagem, fazer uma saída, cada um cuida do seu. Mas tem esse limitezinho. É, tem bons limites. Mas a gente é muito organizado. Eu tenho uma planilha inteira, assim, de um mês inteiro. Faz seis anos que eu sigo essa planilha, é incrível. A gente, é. Tem que ser organizado. O Vitor é muito. Mas tem que ser. E eu aprendi a ser. E aí, gente, é uma paz. E vocês são muito companheiros e compartilham um sonho um do outro. Sim, sim, sim. Com certeza, muito. Que o Vitor é metódico e a Ju é bagunceira. Com certeza. Gente, vocês conhecem muita gente. Tá sem graça, até porque todas as posições são verdadeiras. São verdadeiras, viu? É, isso. A Ju é mandona e o Vitor é desligado. O Vitor é muito mandão, tá? Mandão? Gente, vocês acham que o Vitor é... Tá na paz. Ele é muito racional. Muito caixinhas. Muito mandão e muito cabeçadura. Ele é maravilhoso, tem muitas qualidades. Caramba. A quarentena tá florando aqui. É isso. 70 dias em casa. Eu sou mandona e você também é. Não, nós dois somos muito cabeçaduras. Então a gente briga porque a gente quer ver o outro bem. É, é verdade. Tipo, deixa que eu limpo a casa. Não, eu vou limpar. Não, mas você precisa descansar. Não, você que vai descansar. Aí a gente briga. Que vocês ficam com ciúmes quando o Rafa quer o outro. Vocês não vão querer. Não, vai, não. Calma, calma. Fica assim, fica assim. O meu ciúmes não é um ciúmes. É tipo assim, sei lá, precisa colocar o Rafa pra dormir. Os dois sabem fazer exatamente a mesma coisa. Só que às vezes o Rafa dá uma choradinha, a Ju já entra no quarto. A heroína, né? Eu vou fazer o Rafa dormir. Aí ela tira o Rafa do meu colo, aí eu fico bravo. Eu fico, meu, é o meu momento, deixa que eu faço. Não, eu deixo bastante ficar com você. Mas é isso mais no começo. Agora tá mais, tá mais, ai, cuida aí que eu preciso descansar. Suponho que a Ju mima o Rafinha e o Victor dá uma controlada. Não. Ele é muito pequeno pra saber isso, mas... Os dois. Os dois mimam bastante. Não, a gente mima, mas... Talvez eu seja um pouquinho mais, bem mais, assim, carinhosa. Você também é muito mais de, tipo... Tipo assim, ele fez... Bem com a mamãe. Ele fez assim, a Ju já tá... Vai morrer, vai morrer. Aí comigo eu falo, fio, chora aí um pouquinho aí que não faz mal, não. Tipo, não sou negligente, mas... Lógico que não. Mas assim, às vezes é... Último, hein? Último. Que vocês são muito engraçados juntos. A gente dá boa ansiedade juntos. A gente dá boa ansiedade juntos. A gente é fofoqueiro entre si, né? Então a gente canta as fofocas uns no outro. Daí a gente ri muito, assim. Gente, a gente é muito fofoqueiro. Ontem a gente até falou uma coisa, assim, a Ju olhou e falou, meu, eu sempre pensei nisso. Aí eu falei, eu também. Mas pode falar, ninguém nunca vai poder saber. Tá bom, tá bom. A gente chora, né? A gente chora. A gente já teve muitos momentos na vida, graças a Deus, que a gente chora de rir um do outro. Isso é importante. Não, é fofo. Eu gosto, eu admiro isso num casal, assim. Nunca perder a graça um no outro, sabe? De achar engraçado mesmo. É, a quarentena tá deixando a gente louco, né? Então a gente tem dado risada das nossas loucuras. Então esse foi o nosso vlog de hoje. Suposições. Suposições sobre nós. Espero que vocês tenham curtido. Mandei mais sugestões de vlogs. A gente vai tentar fazer com mais frequência, mas não vai ser uma frequência tão normal, porque é isso. É difícil fazer tudo ao mesmo tempo. A gente vai gravar um logo depois desse, que é eu ou ela, a tag eu ou ela. Ele ou ela. Sempre falo errado isso. Então estaremos com a mesma roupa, tá? Tipo, gravamos esse, vamos gravar outro. Vamos. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você é novo, seja muito bem-vindo. Tem bastante conteúdo legal aqui pra vocês. Bora. E até o próximo. Beijo. Tchau.